Tá gravando já? MC Holandim, certo? Mundo de Ilusão 2 LP nas batidas Mais ou menos assim, ó A revolta de um menino Que sonhava em ficar rico Sem muita opção Pra isso chamam os parceiros bandidos O retorno ia ser grande Quatro caras e duas minas E o sentido da quadrilha Foi uma joalheria Achou a cena perfeita Fez tudo na maior calma Bolou um plano, armão, esquema Pra não ter nenhuma falha Uma semana antes do ato Mandou as mina na casa Deu o modelo do cofre Onde ficava o caixa Quanto segurança tinha E as peça mais cara Fala que só tá olhando E sai de lá sem comprar nada O grande dia foi chegando E a tensão foi aumentando Pensamento baseado em ficar rico Esse ano Comprar uma casa na praia Leva a vida de chefão Mas antes de tudo isso Tem que completar missão Armado de ponto 30 Treinado desde pivete Na cara o matou caninja Mestre do 157 Invadiu anunciando Isso daqui é um assalto Todo mundo vai pro chão Só levanta dois funcionários Abrindo todas as gavetas Bota as joias no saco Se fizer alguma graça Vira comida de rato O gerente vem comigo No copo e fazer a limpa Passa sem apanho o dedo Se não já corto sua língua Pega todas as filmagens Que a fita eu levo junto Pra não deixar nenhum rastro Descarto do viaduto Serviço foi concluído A fuga entrando em jogo Todo mundo na Ducato Levada pelo piloto Mal sabia que na frente Passando três quarteirão Com uma blitz da polícia E acaba com a missão Quando viu toda a muvuca Acelerou a milhão Aí que começa a cena Da perseguição Vai lupes com três polícia E um pedindo reforço Pro radinho foi falando Pode trazer o comboio Já não tinha mais saída Então eles se entregaram Vai malandro sai do carro Com as duas mãos pro alto Todo plano acabado Na cela da reclusão O juiz bateu martelo Sete anos na prisão Pé no sol nascer quadrado Todo dia ele chora Com saudade da família Que tá do lado de fora Graças a Deus não aconteceu o pior Graças a Deus esse menor Não virou pó Graças a Deus ele percebeu Que é impão Não existe final feliz Nesse tal mundo De ilusão Graças a Deus não aconteceu o pior Graças a Deus esse menor Não virou pó Graças a Deus ele percebeu Que é impão Não existe final feliz Nesse tal mundo De ilusão Tá ligado Curta e compartilha Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau